Cadê você Zé? Por onde você anda? Vamos fazer aquele samba? Se mete com a gente! Perdido, falei, meu velho adotou Que ilumine pra ir beijar da paz Perdido, falei, meu velho adotou Que ilumine pra ir beijar da paz Só quem acredita bem, a pacota de eu Só quem acredita bem, a pacota de eu Me contaram que você foi perguntar pros banhos do meu e da já Se o pagote nasceu por ali Foi no cacique meu doce recinto Onde moro o improviso e os parceiros que fiz Não teve tanta sorte ao arriscar Pra me achar entre vales e bielas Na essência das favelas Onde eu pudesse estar Baldeou de condução em condução Indagando o valeiro qual a minha retação Bateou de condução em condução Indagando o valeiro qual a minha retação Isso! E agora Chegou na nele abaixada Envolveu com a maducada O dia enfim te abraçar Com poetas, partideiros e donzelas E a minha velha guarda da cordeira Pra brincar o carnaval A grande guia é meu que não Dá mais uma serva aí, deixa a vida me levar Pode o dia amanhecer Pode o seu maluviar Eu não consigo recusar essa ideia Com um pouco de caixinhas campeão na quarta-feira Dá mais uma serva aí, deixa a vida me levar Pode o dia amanhecer Pode o seu maluviar Eu não consigo recusar essa ideia Com um pouco de caixinhas campeão na quarta-feira Eu soube que está me procurando Por aí perambulando doido pra me abraçar Meu presidente, meu presidente, meu presidente Onde já se sai da praça Onde já se sai da praça Onde já pode me encontrar Meu jovem e beira Que vai ao terreiro onde bata o tambor Meu presidente, meu presidente Sai das mandigas do meu caminhar Pega, 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 pega Pedido o valemio ao velho adotou A vossa feiticeira Ilumine pra invejar na passada Pedido o valemio ao velho adotou Ilumine pra invejar na passada Só quem acredita bem Rapató tá direito Só quem acredita bem Tira onda, major Me contaram que você foi Perguntar vergonha do meu lejado Se o valgóide nasceu por ali Quem me tem? Foi no cacique meu doce recinto Onde moro o improviso E os parceiros que fiz Não teve tanta sorte ao arriscar Pra quê? Pra me achar Entre mares e bielas A essência das pavelas Quando eu pudesse estar Pau de ou de condução em condução Indagando o baileiro Meu casal de merda e sal Está na bandeira Pau de ou de condução em condução Indagando o baileiro Pau de ou de condução em condução Indagando o baileiro E agora Chegou na velha manchada Tem o meu papá do cão O dia enfim te abraçar Com poetas, partireiros e donzela E a minha velha guardada contela Pra brincar no carnaval A grande rio A grande rio É meio que não Dá mais uma serpa aí Deixa a vida me levar Pode o dia amanhecer Pode o ser, vamos via Eu não consigo recusar essa ideira Com o topo de caxias Campeão na quarta-feira Dá mais uma serpa aí Deixa a vida me levar Pode o dia amanhecer Pode o ser, vamos via Eu não consigo recusar essa ideira Com o topo de caxias Campeão na quarta-feira Dá mais uma serpa aí Não, 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 vim daqui, vim daqui É isso, que beleza Eu não consigo recusar essa ideira Com o topo de caxias Campeão na quarta-feira É, achamos é que é bagotinho, hein Eu não consigo recusar essa ideira Eu não consigo recusar essa ideira É isso, que beleza É isso, podemos Agora grande rio Cinético a gente